Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar algumas pendentes aqui que eu acho lindas. Tenho poucas plantas pendentes. Esse aqui é um colar emaranhado. Olha que coisa mais linda. Já tá bem grandinho. Aí tem que trocar o vasinho e tá bem pequenininho. Aí fica rodando, mas ainda nem vai filmar direito. Mas aí é essa coisa linda. Eu acho ele lindo. Olha como tá bonito. Muito bonito. E aqui eu tenho esse. Colar de golfinho. Também tem que trocar o vasinho. Esse aqui também tá no vasinho bem pequeno. Tem que trocar. Esse aqui começou a cair algumas folhinhas. Acho que tô precisando de mudar a terra. tá? Mas tá bem bonitinho porque deu florzinha. Olha aí embaixo como é que tá cheio de florzinha. deixa eu ver se foca. Tá bem bonitinho. As florzinhas simples, mas elas acham uma lindeza. Esse é o colar de golfinho. Esse é o colar de golfinho. Muito bonitinho. E aqui eu tenho esse. Tá no vasinho também, pequenininho. Esse aqui é o colar de rubi. Esse aqui é o colar de golfinho. Eu também tenho essa pendente aqui. Também precisa de mudar o vasinho. Bem bonita ela também. Essa corzinha dela linda. Bem grandinha. E olha que belezura. Muito bonitinha. Olha. E aqui também eu tenho mais um colar. Colar de rubi. Também precisa de ser trocado o vasinho. Mudar a terra. Mas mesmo assim tá bonito. Também tá dando florzinha. Já deu um cá, tá vendo? Muito bonitinho. E aqui é a minha lindona. Tá nesse vaso. Que é a árvore da felicidade. Já mostrei ela aqui no canal. E ali também. Já mostrei esse cantinho pra vocês aqui. Estão lindas as plantinhas que eu coloquei. Estão algumas rosetas lindas. Todas elas. Olha isso. Que lindas que estão. Muito bonita. Esse cantinho tá assim. Esses vasinhos eu tô querendo mudar eles todos. Estão pequenininhos. Essa aqui eu acho a mais linda. Olha que coisa linda. Muito bonita. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo.